Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar na prática como funciona a partitura da canção Barquinho. No primeiro momento, tocarei um trecho da primeira parte, ou seja, a melodia. Agora vamos ver e ouvir a harmonia, escrita na segunda parte. Por fim, vamos ouvir melodia e harmonia juntos e com balanço rítmico. Amém.